China, protagonista do palco internacional, prisioneira de uma ditadura implacável. O histórico e as ambições do regime comunista chinês precisam ser denunciados. Por isso, a Gazeta do Povo está lançando o dossiê China. Faça sua inscrição gratuita e ganhe um e-book exclusivo com reportagens sobre a história, a repressão e as ambições do Partido Comunista. E ainda, tenha acesso a dois episódios especiais do podcast Quarentena Cult. Tossiê China. Está na hora de abrir a cortina do regime.